Eu sou dona Fátima, moro no bairro Vila Sônia há 30 anos. Vou votar no Popó, será um representante do nosso bairro, para nós sermos mais felizes nesse bairro. Sou morador da Rua 13, meu nome é Ronaldo. Vou votar no Popó, porque é importante nós ter um vereador do nosso bairro, da nossa comunidade, representando a nossa comunidade. Eu tenho certeza que ele vai poder nos ajudar. Em 2 de outubro, vote em Popó para vereador número 20143. Popó, o candidato da família. Popó, o candidato do povo. Popó para vereador, renovação é com Popó, número 20143.